Faltam apenas 4 dias pra você aprender como faturar muito bem na área da ergonomia, assim como a Isadora vem faturando. Até que em pouco tempo eu consegui 5 contratos a partir dele. Então até abril eu já tava com a agenda preenchida. Foram contratos menores, poucas funções, mas ali na parte operacional, variando entre 2 e 3 mil cada. Pouco depois eu consegui mais um. E alguns dias atrás eu fechei mais um contrato 7 mil, com uma empresa com 3 sedes, precisando fazer análise ergonômica.